Então galera, esse vídeo foi gravado da câmera do meu celular, eu só peguei uma fita adesiva e amarrei o meu celular no guidão da moto que você pode ver a minha mão na frente da câmera e eu tava amarrando o celular no guidão da moto com a fita adesiva mas a vibração, o vento, o meu celular também não é apropriado pra isso, as imagens não ficaram muito boas eu nem ia postar esse vídeo, mas eu decidi postar porque dá pra sentir um pouco da adrenalina nas imagens então, confere aí Música Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau.